Olá pessoal, tudo bem? Gente, tô falando baixo porque eu estou no trem Tô indo lá pra casa da Cacau Comemorar o aniversário dela com ela Com as amigas dela E eu acho que vai ser muito legal, gente Vai ser muito divertido E é isso, daqui a pouco eu tô lá Eu peguei um trem que vai diretão até Zurich E depois eu troco de trem e vou pra Chafuse, que é onde a Cacau mora E vai ser bem rapidinho, gente E eu espero muito que vocês Gostem do vlog Então vem comigo O Arthur tá aqui no trem comigo porque ele vai até Belinzona Então ele vai ficar uma hora no trem Comigo porque ele vai passar o final De semana com a namorada dele e amanhã eles vão esquiar Com a mãe dela Então ele vai ficar na metade do caminho Ele tá aqui comigo, gente, olha lá Meu bebê lá Fala oi, Arthur Gente, ele tá com sono Tá com sono, tá cansado Porque hoje ele teve aula Então tá bom, gente, até daqui a pouco eu vou filmando pra vocês Pessoal tô nervosa aqui Porque acabamos de entrar dentro do túnel O maior túnel do mundo, eu acho É esse A gente vai ficar 20 minutos dentro deste túnel E já me veio o pânico só de pensar, gente Eu não gosto de ficar pensando, sabe? Porque se eu pensar aí me falta ar Me vem falta de ar Mas são muitos quilômetros, gente, dentro desse túnel 20 minutos aqui dentro Me dá agonia Só de pensar Eu vou jogar agora Vou jogar joguinho, gente Porque eu não fico pensando Ai, que agonia E o Arthur já desceu, gente Então eu tô sozinha aqui E assim, sem nenhum conhecido, né? E vem agonia, gente Pensar 20 minutos dentro desse túnel Ai, meu Deus Eu vou jogar Vou tentar pensar em outra coisa Então, pessoal, cheguei Agora eu tô aqui esperando a Cacau Eu até tirei uma fotinha aqui Esperando ela Pedi pra alguém tirar uma fotinha Tô com as pernas de fora Mas eu tô de meia calça, viu, gente? Aqui ninguém, no inverno, ninguém sai com as pernas de fora Sem meia calça Agora eu tô esperando ela Que ela já... Falei com ela Ela tá chegando aqui pra eu me pegar E aí, já tô aqui na casa da Cacau E vou mostrar pra vocês o que ela tá fazendo, gente Olha isso aqui Caldo de mandioca Caldo de feijão E caldo de milho Aqui tem carne de boia Aqui tem carne de porco E aqui tem carne de frango Que nós é chique, bem Eu sei que aqui também tem um monte de cacau Cacauete, olha aqui Todo mundo A Luana também tá aqui no vinho As meninas ali também Todo mundo no vinho Olha aqui, gente Olha aqui a branca Pessoal, a gente tá aqui agora A Cacau tá abrindo os presentes Ela tá colocando brindes Olha aqui o cabelo da Luana Da Lu Svarovski Uma gotinha Coisa mais linda Gente, a Luana existe A Luana existe Eu existo Porque da outra vez que eu vim aqui, gente Ela não tava Não Né? Sua danadinha A cara da mãe, gente Olha a cara da mãe Linda, igual a mãe Gente, eu não sou boba nem nada Já coloquei Foi meu prato de caldo Eu coloquei lá De milho com frango Vaca tolada E o outro que eu esqueci Qual que é Eu coloquei três Que delícia O pessoal já vai se servir aqui Agora nós volta Cacau, dá uma sambadinha aí É muito bom pra emagrecer Quase É assim, ó Nós é chique, bem, ó Um rosto na mão Um prato de caldo de feijão na outra É isso aí Gente, vou mostrar pra vocês Quem chegou aqui na festinha da Cacau Gente, vocês conhecem a Verônica Linda, maravilhosa Agora ela tá tomando caldinho, gente Linda, viu, gente Parece uma top model Né, Cacau? Meu amor Eu só vejo com gente bonita, né? É, dói Gente, olha a Verônica ali comendo Da maior chiqueza Mostra as minhas cacauetes no seu grupo Ai, eu tenho que mostrar Peraí, gente Gente, vocês vão aparecer no vlog da Catilz e Clotinho Nossa, grande coisa Meu canalzinho perto do céu Isso é um minúsculozinho Vocês vão aparecer no vlog da Catilz Vamos ver aqui, gente Os recadinhos, ó Lene Brito E tá aí muito rápido Débora, Cândido Venusa Tatiana Lúcia Trindade Olha as tortas que nós vamos comer agora Cacau tá ali ao vivo Esse aqui é meu pedaço, gente Vou comer agora Hum, que delícia Olha lá a Camila Gente, a Camila existe Ela é real também Todo mundo Olha o Lucas lá E eu, como eu não sou boba Eu coloquei mais um pouquinho de doce aqui, gente Glicose, glicose Nós viemos aqui fora tomar um vinhozinho Olha o que achar, gente A Verônica Tomando um vinhozinho na frente, na beira da lareira Gente, a Verônica também é youtuber Ela tá sumida, mas ela vai voltar, né, Verônica? Ela tirou férias A gente tá aqui na lareira, aqui fora Tomando um vinhozinho No frio, gente A gente tá debaixo de coberta aqui, ó Verônica, você me desculpe, mas você vai sair do meu vlog maquiando Entendeu Gente, a Nubia perdeu a voz Foi praga desse inimigo Gente, ela perdeu a voz agora, de uma hora pra outra Vou transformar o seu rastro em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por ser você por mim Mais nada Uh, eu quero você Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Tá me levando à estação Ai, gente O que é bom dura pouco, né? Foi rapidinho, mas foi bom, né, Cacau? A gente festou Nossa, foi rápido, mas foi intenso Aproveitamos Agora a próxima eu vou É, agora é ela que vai Eu vou Meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Né, Cacau? Eu espero que vocês tenham gostado de estar um pouquinho aí com a gente Foi um prazer ter vocês também lá dentro da minha casa Oi, gente Estou aqui no trem Eu tenho que falar baixo Estou voltando pra casa Olha aqui que linda paisagem Coisa mais linda Eu entrei no trem Já vim direto pro restaurante do trem, gente Pedi um vinho Né? Pra que tava no vinho E pedi um lanchinho, ó Uma focaccia Vocês lembram que na ida O Arthur foi comigo até Belinzona, né? Que ele ia passar o final de semana com a namorada dele Na casa de amigos da família dela E agora na volta Ele tá voltando comigo Porque eu passei por Belinzona agora na volta E eles subiram no trem Pra voltar comigo Ele e a namorada dele Olha aqui, gente Que gracinha, gente Olha aqui Olha aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto